Música Estamos de volta no programa Diário Mais e vamos lá porque o assunto está bem bacana hoje, né? E aí seguindo então a gente conversou com a Catiúcha, nutricionista, né? A Roberta, psicóloga do grupo de emagrecimento, projeto de emagrecimento, né? Agora tem uma pessoa aqui para dar o testemunho de como é que foi esse processo de reeducação alimentar, que é a dona Marli Correia. Dona Marli, prazer em receber a senhora aqui, estou muito feliz, viu? Prazer é meu. E vamos bater esse papo então, por que a senhora resolveu procurar um grupo de emagrecimento? É porque eu só vinha engordando, 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 e comecei com meus problemas de saúde. Em função do peso? É, em função do peso, porque eu sou baixinha, né? E o excesso de peso estava prejudicando as pernas, a coluna. Aí a minha irmã já tinha me falado desse grupo e eu, ah, não consigo emagrecer mesmo, então não vou. E ela insistiu, eu falei, tá bom, vamos. Pra conhecer? Pra conhecer o grupo. A senhora já tinha colesterol alto, aquelas coisas tão baixas? Não, o meu problema era só de coluna, só ossos. Ah, tá, em função do peso, a gente não consegue sustentar realmente, né? É verdade, isso. E a senhora já tinha tentado fazer outras dietas? Já, várias vezes eu tentei com um médico, um remédio, mas os remédios me faziam mal, aí eu desisti. Remédio pra emagrecer? É. Não é legal, né? Eu acho que não, agora eu me sinto super bem, porque é sem remédio, é só alimentação. Então, pra mim foi bem bacana. E aí, como é que foi? A senhora, o primeiro contato que a senhora teve com o projeto já foi com o grupo, foi individual com a Catiúcha, como é que foi? O primeiro foi com a Catiúcha. Primeiro dia que eu cheguei, eu falei, Catiúcha, eu não vou conseguir, porque eu não consigo caminhar, eu não consigo isso, eu já tentei. Ela falou, vamos fazer, você vai conseguir. Eu falei, então tá bom, vou tentar. E a senhora já vinha com a alimentação assim, toda errada? Toda errada. Comia um monte de coisa misturada? Eita besteira, como se diz, né? Macarrão com arroz? Macarrão com farofa, que delícia que eu achava. E aí, como é que foi esse processo? Ela passou um plano alimentar, a senhora conseguiu seguir, desistiu, como é que foi esse processo? Não consegui, fui firme ali, porque eu queria mudar. Eu não queria mais ser gorda, porque todo mundo já me chamava de gordinha, gordinha, eu não estava gostando. Quantos quilos a senhora tinha? Estava com 64, 74 quilos. 74, a senhora é baixa, tenho um metro e 64, talvez. Menos de um metro e cinquenta e dois, por aí. É, sou baixinha. Então tá de salto, me enganou. Bom, então, como é que entrou a Roberta na vida da senhora? Eu conheci a Katyusha no primeiro dia, aí na próxima semana já conheci a doutora Roberta. E fomos àquela conversa, né? Nós vamos, ela vai falando pra gente, nós vamos tirando nossa dúvida, ela vai nos ajudando com os pensamentos, perguntando pra gente, né? Um pensamento sabotador que é terrível. A senhora comia o pacote de biscoito inteiro também? Comia. Um pãozinho francês, eu amava o pãozinho. Com manteiga. Agora tirei isso tudo. Não come mais. Não, não. E aí, como é que foi assim? Quanto tempo que a senhora tá no grupo? Com quanto tempo perdeu o que precisava? Olha, o primeiro mês eu perdi praticamente cinco quilos. No primeiro mês? É. Nossa, muita coisa. Faltou um pouquinho pra cinco. Mas, assim, foi numa boa? Foi com sofrimento, com ansiedade? A primeira semana deu um pouquinho, assim, de ansiedade. Primeira semana foi mais difícil. Depois foi tranquilo. Ah, foi tudo bem? Foi. Porque você não passa fome. Tem que comer, né? Isso é coisa da cabeça da gente, entendeu? Você não passa fome porque você se alimenta de três em três horas com uma alimentação saudável. E aquilo é pensamento da gente mesmo, que é pensamento de gordura, aí eu vou ficar com fome, vou ficar com fome. Não, na verdade você não fica. Você se alimenta de três em três horas com uma alimentação saudável. O que a senhora tirou, nesse processo, o que a senhora tirou da sua vida? Não como mais. Olha, macarrão com farofa, não como mais. O pãozinho francês, não como mais. Dá pra substituir numa boa, né? Tranquilo, tranquilo. Que é mais, assim, sal, açúcar. O açúcar, tirei o açúcar, senti um pouquinho de dificuldade. O açúcar refinado, né? Todo mundo fala que é um pouco mais difícil. Mas já consegui também. Já tomo café sem açúcar? Sem o açúcar, não. Tomo com o adoçante. Mas não mais com o açúcar refinado. Não mais com o açúcar refinado. Os chás também? É, os chás também põem, assim, umas gotinhas de adoçante ainda. Alguns. Tem uns que eu já tomo sem nada. Já dá pra ir tirando numa boa, né? Já, já. E aí, no total, então, quanto tempo a senhora está no projeto? Três meses. Três meses? É. Quanto a senhora já perdeu? Eu perdi, hoje eu já perdi nove. No total, nove em três meses? É. Gente, eu estou pensando aqui que ela já estava no programa há um ano. Não. Estou boba. Três meses? Nove quilos? E tranquila, assim? Não sente nervoso, vontade de comer? Não, não. Justamente pelo trabalho da Roberta. É, pelo trabalho da Roberta, que é um excelente trabalho. E ajuda também de Catiúcha, né? Como é que foi a adaptação da alimentação, né? Porque quando a gente não está nem aí, come de tudo mesmo e não quer nem saber. É verdade. E aí, quando a gente passa para a reeducação alimentar, a gente tira algumas coisas, faz algumas substituições, né? Como é que está a sua cozinha hoje? Ah, lá em casa está tudo integral, eu, meus filhos, até minha nora está entrando no ritmo. Que bom. Muita saladinha, legumesinho cozido. Aí, faz umas coisinhas diferentes, mas tudo sobremesa, tudo leve. Dá para fazer sobremesa, né? Dá para comer sobremesa, a gente não me interrompou. No nosso grupo, tem umas receitas muito boas, cada uma leva uma receita. Ai, que bacana, troca de receita. Troca de receita, é muito bacana. O que a senhora faz mais gostoso, assim, dentro dessa alimentação? Olha, eu já fiz a... Aprendeu a fazer, assim. Já fiz a panqueca, um inxás, aprendi a fazer o bolo de banana com cenoura, com banana com aveia, ficou uma delícia. Já está convidada para vir para a cozinha do Diário Mais. Pronto, resolvido. Panqueca, aí a gente vai escolher aqui a panqueca, o bolo de banana com aveia. Com aveia e chique, é muito gostoso. Ah, já está convidada, estou falando de verdade. Vem aqui fazer o bolo e ensinar para a gente. Afinal de contas, o pessoal de casa também merece aí uma alimentação bacana, né? Merece. Muita ideia boa que a gente pode compartilhar, né? É. Então a senhora está, assim, satisfeitíssima? Eu estou. Ainda tenho que eliminar uns quilinhos ainda. Mas a senhora está muito bem, está elegante. Você vê, já estava usando 46, hoje estou vestindo 38. Paraduto! 46 para 38? É. Em três meses? Numa boa, com essa cara de paisagem? É. Que delícia, parabéns, hein? Muito obrigada. Parabéns também, Roberta e Catiúcha, parabéns mesmo. Porque a gente sabe que não é muito fácil, né? No comecinho, mas depois não. Depois é tranquilo, nem consegue mais comer bobagem, porque faz até mal, né? Se você comer uma coisinha, assim, mais gordurosa, você já sente, assim, pesada. Fica estranho, né? Fica estranho. Eu só tenho a agradecer à doutora Catiúcha e à doutora Roberta e a todas as meninas do grupo, que são muito bacanas. Nós fizemos uma amizade muito boa. Vira uma família, né? Vira, vira. Ah, é muito bacana. Então a senhora está satisfeita? Muito. Convido o pessoal aí de casa para fazer parte do projeto também. Pessoal, venha para o projeto da doutora Roberta e doutora Catiúcha. Um excelente trabalho. Vocês vão adorar. Olha, gostei mesmo. Então está aí para você, ó, depoimento de uma paciente, né? Uma amiga, na verdade, né? Que entrou para a família, que conseguiu emagrecer, né? Motivo de saúde aí, coluna, joelho, as pernas, enfim. Conseguiu aí sair do manequim 46 para o 38. Estou em estado de choque até agora. Ó, parabéns mesmo, tá? Imagina eu, que felicidade. Não é? Imagino mesmo, né? Imagino mesmo. Bacana. Dona Marli, parabéns. Muito obrigada. Que a senhora continue aí no caminho certo, trocando o supermercado pela feira, que é muito mais legal, né? Fazer feira do que o supermercado, do que é congelado, né? Marli, queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, até expondo, né? A sua condição aí de ex-gordinha, né? Isso. E agora com tudo em cima. Elegante e esbelta. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. E vem para a cozinha, então, ensinar a gente a fazer bolo de banana com aveia. Tá bom. Ou uma tanqueca. E a gente vai decidir agora no intervalo, combinado? Combinado. Obrigada, querida. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. É isso aí, gente. Viu? É possível emagrecer com saúde. Comer aí, bem bacana, né? Eu vou para um brevíssimo intervalo comercial e na volta tem música para a gente. Olha, música da melhor qualidade. Saxofone. Quem é que não gosta de saxofone, né? Meu querido amigo Marcelo Cardoso já está aqui nos estúdios do Diário Mais. Eu vou, mas eu volto correndo. Não sai daí. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou.